Estamos aqui com o Popó que veio participar também do jogo aqui com o Aladão e a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho com ele, tá? Bate-bola não, bate-luva, é melhor. Bate-luva, isso? É, bate-luva, bate-luva. É, bom, vou começar. Qual foi a luta mais importante da sua vida? Olha, todas as lutas, tanto a primeira como a última, sempre são importantes para a carreira. Mas a que marcou a minha foi o título mundial no dia 7 de agosto de 1999 contra o Russo, na atual Lessen Droglo, que é o meu primeiro título mundial. Essa foi a luta mais importante na minha vida, a que mais marcou para a minha vida. E como era a sua rotina de treino, de alimentação, antes das lutas? É, tinha que ter uma alimentação super, hiper balanceada. Eu lembro que eu perdia muita caloria e tinha que repor pouca caloria, que eu tinha que manter a categoria e o peso. Eu chegava a perder 17 quilos para a minha categoria. Fiquei mantendo isso durante 6 anos. Invicto, peso super pena, que era 59 quilos. E eu pesava 76 e tinha que descer de 76 para 59 quilos. Caramba! E como você decidiu se candidatar? Olha, na verdade, foi uma pesquisa que fiz. Na Bahia não tinha um deputado que levantasse a bandeira do esporte, do social. E eu disse, não, acho que tá na hora. E depois que eu parei de lutar, eu voltei a estudar, porque eu estudei até a quarta série. Voltei a estudar, fui supletivo, fui vertibular, passei, cursei um semestre em direito. E aí larguei a faculdade que eu fui eleito, deputado federal. Comecei a fazer um bom trabalho na Câmara Federal. E hoje larguei o curso direito, então eu faço nutrição. Ah, legal! E quem é seu ídolo atualmente no esporte? Ah, no esporte atual, acho que o Neymar. Neymar é o cara da bola da besta, mas eu tenho vários ídolos no esporte. Na luta? Na luta, sempre foi o meu irmão, foi a minha maior referência, entrar no boxe, Lucio Claudio. Mas de nome, assim, muito, é Mike Tyson. Acho que era o cara que dava muita porrada, tudo eu gostava muito. Legal! E hoje em dia, se ainda se cuida, assim, alimentação, balanceada? Se você for olhar o que eu comi, você não vai dizer que eu... Não, acho que eu tô voltando a lutar agora, faço uma luta em julho, dia 18 de julho, em São Paulo. E aí eu tô começando a tirar um pouco a mistura, na verdade. A mistura que deixa a gente um pouco um gordo nos horários que a gente come e tudo. Acho que essas misturas de comida, de líquido, de açúcar, carboidrato, com proteína, isso aí acaba com um problema. Eu vou fazer umas perguntas agora relacionadas mais ao meu blog. Qual a viagem inesquecida que você fez? Pra onde foi? Olha, eu aproveitei pouco. Eu conheço o mundo todo, mas lutando. Eu ia lutar e voltava. Eu passava dois meses fora do país treinando muito, então não tinha como sair muito. Mas a viagem inesquecida que eu fiz, que eu cheguei a fazer três vezes, foi pra Cancun. Ah, que maravilhoso. Que é perfeita o local, eu amo o lugar de praia e tudo. Essa realmente foi a viagem inesquecida. E qual o lugar que você quer conhecer, mas ainda não teve oportunidade? Eu ainda não tive oportunidade, estou em vários lugares. Principalmente aqui no Brasil. Eu acho que no Brasil tem belezas muito grandiosas que a gente ainda nunca explorou. Eu acho que um lugar que eu gostaria muito de conhecer é a Europa. Eu não conheço a Europa. Já lutei, já lutei na França, já lutei na Inglaterra, mas ia, lutava e voltava. Então não tinha oportunidade de conhecer Paris, Barcelona, nada disso. Então meu desejo é fazer uma viagem pra conhecer a Europa. E qual a tua rede social preferida? Tu costuma interagir com as tuas fãs? Ah, sim. O meu número um é o Instagram. O Instagram é que toda hora eu solto, eu curto, solto vídeo, fotos, tudo. Lê todos os comentários? Lê todos os comentários. O que eu gosto mais é os comentários do que as funções. Ah, legal. Também adoro o Instagram. E tu é encarado assim na beleza, na moda? Eu tenho vários seguidores aí da moda, pessoal que vende também muita roupa, tudo. Eu divulgo até, às vezes mandam alguma coisa pra mim. Ah, divulga aí pra mim, eu vou mandar isso. Não pela troca, mas eu faço isso já natural, já de curtir, de publicar também o que as pessoas pedem. Legal. E agora sobre beleza. Não é comigo. Não, beleza de mulher. Ah tá, eu posso até entender mais comigo. Mulher maquiada ou sem maquiagem? Depende como ela acorde, né? Tem gente que toma maquiada e acorda maquiada. Tem mulheres que eu não sei como é que consegue fazer isso, né? Mas tem mulheres que maquiada à noite é uma coisa. Quando acorda de manhã, eu prefiro... não sei. Tem mulheres que se tornam bonito assim, já. Tem uma beleza natural. Mulher brasileira, ela tem uma beleza natural. Maquiada, lógico que é não. Cabelo puro ou cabelo comprido? Lufo. Lufo. De vestido, saia, chave ou calça? Saia. Lufo. E tem algum lema de vida? Uma frase que você leva para a vida? Eu gosto muito. É ser um esforço da busca impossível a alegria da vitória. Isso aí. Obrigada, viu? Manda um beijo para as minhas seguidoras. A Damila. A Damila. A Damila. Beijo aí para você, tá? Tchau, tchau. Pessoal, vamos seguir mais, vamos republicar. Pedir para as pessoas seguirem também, que é muito importante para todos. Obrigada. Música